Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a atriz Suzana Vieira, que precisou passar por uma cirurgia de emergência após quebrar o pé esquerdo no fim de janeiro. A atriz estava prestes a estrear uma peça de teatro quando sofreu um acidente ao sair de uma padaria e torceu o pé e o quebrou. Após a fratura, o osso não calcificou direito, o que exigiu que os médicos colocassem um pino no pé de Suzana. Infelizmente, a atriz será que adiar a estreia do espetáculo novamente, pois não pode colocar o pé no chão pelos próximos 20 dias. A cirurgia correu bem e a equipe de Suzana informou que ela já teve alta médica e está se recuperando em casa. No entanto, a atriz foi obrigada a fazer uma pausa em uma turnê pelo Brasil, que teve que ser remarcada para julho. Desejamos a Suzana Vieira uma rápida recuperação e que ela possa voltar aos palcos em breve. Deixe o seu comentário sobre o assunto. Se gostou do vídeo, peço que se inscreva no nosso canal para continuar recebendo notícias dos famosos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.